Enquanto a população sofre com a falta de recursos públicos para a saúde, segurança e educação, a Receita Federal deixa de arrecadar bilhões de reais em impostos sonegados. A falta de fiscalização gera prejuízos ao país, afeta a economia e prejudica empresários e trabalhadores. Garantir a atuação do analista tributário torna mais eficiente a Receita Federal, amplia o combate aos sonegadores e favorece o contribuinte. Legenda Adriana Zanotto